Esse ano vamos ter Copinha, a Copa São Paulo de Júnior está voltando e nós vamos recordar aqui algumas camisas que o Juventus usou nessa competição Olá amigos da Mata Juventina, sejam bem-vindos ao canal a mais tradicional competição entre equipes de base do Brasil está de volta depois do miato em causa da pandemia vai voltar em 2022 então nós separamos aqui algumas camisas que o Juventus usou nessa competição em que ele já foi campeão em 2005, foi vice em 1989, 1990 e 2000 então é um clube muito tradicional com a potência das campeonhas de base, como você sabe então vamos conhecer algumas camisas do Juventus que ele usou aí nessa história toda essa camisa aqui é uma camisa bem simples, bem básica mesmo você até olhando nem imagina que é uma camisa de jogo mesmo que foi usada desse jeito a gente tem uma foto do Elton Paulista, na base do Juventus, usando essa camisa a marca dela é Rasura, uma conexão que se chamava Rasura, né? essa camisa tem ele na frente, e isso é legal ele tem ele na frente e nas costas também olha aí, o número da camisa aqui, tudo é circulado, tudo está bem consecutivo, o tempo inteiro a vantagem do circo é essa, né? que fica tudo bem inteiro a camisa também nem está com muitos sinais de uso não, está bem inteira pegou as outras aqui que vocês vão ver que elas estão mais gastas, vamos ver aí em 2018, o Juventus estreou o fornecedor Nakal e quem teve a honra de estrear essa camisa foi a equipe de base, a equipe da Copinha essa camisa aqui foi usada em jogo na Copinha e depois também tem o Sub-20, porque ele continuou usando a camisa nas competições de base ela traz, além da marca do São Cristóvão como a camisa do profissional alguns patrocinos exclusivos da base que acrescentaram na camisa então vem aqui, tintas base e as laterais aqui, ó SYL Freire, né? eu acho que é isso e essa CW Invest o número 21 era o Flamengo Iguazilho uma camisa então de 2018, fabricada pela Nakal claro que década pode faltar na nossa lista, então aqui entra a primeira delas que vai aparecer aqui no vídeo de hoje essa aqui, com patrocinio da Prevexena é uma camisa que tem a gola dourada bem do mesmo estilo daquela camisa 3 de 2012 tem umas listas aqui com um ponto de grana mais escuro não sei por que, removeram as listas, mas o resto continuou esse dourado aqui desnecessário e nas costas então, pior ainda, né? que tem o dourado aqui, dificulta muito a leitura do número o pessoal que transmite fogos aí das rádios e televisões deve ficar doido quando bate o sol é bonito, quando bate a luz é bacana mas assim fica um pouco apagado e complicado de se enxergar, né? o jogador número 24 não chegou a aparecer nenhum jogo então nós não temos como informar quem era o jogador aqui é uma camisa marcante e memorável aí da campanha de 2017 que é uma campanha que bruxa os olhos que ligou muito os juventinos com uma camisa preparada para o jogo pararam a copinha essa aqui foi preparada então para goleiro e ela foi utilizada na última rodada que os juventes participou que foi a semifinal contra o Corinthians ela tinha essa formatação aqui com esses patrocínios, né? as filhas juventes aqui na banha, vocês estão vendo? o forte branco aqui com o ombro e o santo espalhão aqui na frente para esse jogo contra o Corinthians está que é aceitado o patrocinador do Divino Fogão que é aquela rede de restaurantes por quilo, self-service de comida caseira, banheiro e tal nas costas você tem o número 12 de goleiro foi o modelo Leonardo que utilizou esse número, né? o titular era o Vitor Omena, como vocês se recordam mais uma vez uma camisa de uma coleção que foi estreada pela base, né? antes de ser utilizada pelo Profissional em 2017 foi assim a mesma história da Casa da Calde de 2018 que nós estamos agora a pouco e essa camisa ainda tem uma outra coisa diferente que é o seguinte a camisa do time Profissional já trazia o padrão do Deola aqui que permaneceu o mesmo que depois que o Deola saiu até essa história vocês podem ver aqui no nosso vídeo sobre essa camisa que aí o Paulo Vitor tampou, né? pra continuar usando, né? pra não ficar fazendo propaganda de goleiros que foram embora a camisa da base não tinha isso não tinha nada então é um diferencial também que só as camisas da base traziam a ausência era uma créssica, no caso então pra encerrar com chave em ouro esse vídeo mais uma camisa de goleiro mais uma camisa preparada pra jogo uma camisa de 2012, do Juventus que selou o fim da parceria entre o Juventus e o Diadema que recorreu durante a temporada de 2011 e essa camisa aqui tinha a única camisa que foi usada assim o nome Diadema o logotipo escudo do CAD, né? o logotipo da Planvalha aqui na frente e alguns padrões foram acrescidos, né? só pra essa competição então no caso dessa CompreTV.com era uma loja de artigos aí e eletroeletrônica que ficava na Rua Juventus ali pertinho do público e aqui nas costas a gente teve outro marca interessante que foi a Lupo Lupo que além de fabricar meias, né? e becas como a gente conhece ela também foi fornecedora de uniformes pra vários clubes como a Ferroviária da terra da dupla em Amaraquara mas também foi patrocinador no caso aqui apenas colocou a sua marca embaixo da Deca que essa aqui sim era fornecedora aqui em cima a gente tem o logotipo da Guima um pouquinho rainasco aqui, né? foi uma marca terrível de ser a pintada terrível de ser lida, né? e também ajuda a gente é ótimo na edição aqui atrapalha com a beleza, né? Número 1 foi usado pelo Rafael Vianna eu lembro do Juventus que ficou muito tempo no clube acho que ficou mais tempo no clube nos últimos tempos, né? essa camisa foi usada por ele nessa campanha de 2013 foi uma campanha legal tinha o Pedro Rocha tinha o Nailson tinha o Romarinho também é uma camisa diferente é uma camisa que você sabe foi preparada assim pra um jogo específico pra um campeonato específico e é por isso que elas tem o seu peso na história do Juventus é que todos os clubes tem essas coisas essas particularidades que tornam o colecionismo tão legal se você gostou desse vídeo curta o vídeo compartilhe com seus amigos comente aí qual camisa dessas aqui que a gente mostrou você lembra? você tem também outras lembranças de copinhas do Juventus? é só você falar aqui com a gente e a gente vai participar dessa conversa bem legal e a gente se vê no próximo vídeo com mais coisas do Juventus até mais